Conversamos com muitos atletas, ouvimos de muitos deles, né, respostas que nós queríamos ouvir, e outros a gente tá buscando entendimento pra ver se a gente fecha ou não, mas o caminho tá, já estamos bem adiantados quanto a essa definição de elenco. A preferência muitas vezes recai sobre o atleta que trabalhou comigo, porque ele sabe a maneira que eu trabalho, sabe o que eu quero taticamente, e fica muito fácil pra esse atleta, principalmente pra quem tá chegando, saber que alguém já trabalhou e sabe exatamente o que o treinador quer. Então se eu quero isso, ele conversando com os outros companheiros, ele só, não, ele joga dessa maneira, isso aqui funciona assim e tal, então fica mais fácil pra você seguir o mesmo caminho que esses atletas, né, por já percorrerem e saberem. Eu sempre uso, né, principalmente agora por último, uma situação que aconteceu no próprio Flamengo, né, que tinha o Zé Ricardo, que 15 anos de Flamengo, de repente saiu, em uma semana tava no Vasco. Então o futebol é assim, é rápido, né, é muito dinâmico, então as coisas acontecem muito rápido. E eu passei pelo Campinense em 2013, então fazem quatro anos, né, que isso aconteceu, então não tem mais assim, a gente sabe, eu entendo o torcedor, como quando às vezes eu encontro alguns na rua, eles perguntam, né, por quê, por quê, né, mas eu digo, é a vida, futebol é assim, né, eu sou profissional e isso é normal que aconteça. Não tenho nada contra ninguém da parte do Campinense, gosto de todo mundo, não é porque eu tô aqui que eu vou achar que tá tudo errado, ah, não, não tem nada a ver. Assim como quando eu tava do lado de lá também, também eu jamais falei ou alguma coisa que viesse contra os interesses do 13, entendeu? Então respeito é bom e eu acho que faz bem pra todos nós.